Oi gente, tudo bem com vocês? Povo de Deus, eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal e hoje está começando mais um vídeo. Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre certas atitudes que não podemos fazer dentro da igreja, que é muito errado e às vezes a gente acaba fazendo. Eu não vou falar aqui sobre doutrinas de igreja, jamais não vou tratar sobre doutrinas, eu vou tratar sobre hábitos, atitudes que a gente faz, que magoa pessoas, enfim, vocês vão entender. Antes de tudo, eu já quero te convidar a você me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, Twitter, que vai estar aparecendo aí pra vocês, eu estou sempre por lá, tá bom? E você que está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo à família Love Gospel, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, pra todas as vezes que eu postar vídeo você ser notificado e já deixa o seu gostei aí, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje nós vamos ter uma base bíblica, né, pra gravar o vídeo. O livro de Ruth, capítulo 1º e versículo 16, que diz assim, Todos nós conhecemos a história, essa é a fala da Ruth, né, falando pra sua sogra Noemi, quando o Noemi decide voltar, né, sair da terra que ela está, sair de Moab, voltar pra sua terra, e quando elas estão fazendo, né, a despedida, e quando ela vai despedir de Noemi, e Ruth vai, né, a outra Nora não vai, todos nós conhecemos a história. Mas o que me chama a atenção aqui, é que Ruth, ela tomou a decisão na vida dela, com base no testemunho que Noemi fala pra ela. Deus falou muito forte no meu coração, na célula que eu fui visitar ontem, sobre testemunho. Noemi, eu tenho certeza que ela estava em terra estrangeira, mas ela ainda, ela trazia um testemunho do Deus dela. Sabe por quê? Porque Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, aquela mulher dava testemunho de quem era o Deus dela, e Ruth, com base no testemunho de Noemi, ela decidiu uma mudança na vida dela. Então, testemunho muda, testemunho transforma vidas. Então, vamos olhar pra dentro de nós, com base nesse vídeo hoje, como está sendo o testemunho que estamos dando. Amém? Bom, gente, a primeira coisa que não podemos fazer, às vezes a gente acaba fazendo, tem jovens que já conversou comigo falando que desistiu de igreja por causa disso. Porque a pessoa vai falar, nossa, mas vai pra igreja por causa de Jesus, não é por causa das outras pessoas. Gente, mas quem está indo como visitante, eles não têm intimidade com Jesus. Eles estão ali, sabe? Começando, é um filhinho que o papai está trazendo, né? Então, se eles não têm intimidade, eles não conhecem, e eles precisam ser cativados pra permanecer. Então, se eles não são bem tratados, eles saem. É como você ir numa loja, se você não é bem tratado, você sai e não volta mais. É a mesma coisa na igreja, se você não é bem tratado, porque a igreja é lugar de você ser bem tratado. As pessoas vão lá porque realmente estão machucadas e elas têm o intuito de sair melhor, não sair mais destruída, ok? Então, a gente não pode criticar roupa de visitante. Gente do céu e céu horroroso, misericórdia, a gente não pode fazer isso. Não pode olhar torto pras pessoas que estão nos visitando. Não pode jamais dizer pra pessoa que ela não pode entrar na igreja com base nas roupas que ela está vestindo. Já ouvi falar isso, gente, que, ah, você não pode entrar na igreja porque você está com essa roupa. Olha a roupa que você está, vai trocar de roupa pra vir aqui. Gente, não é assim. Igreja é lugar de receber aqueles que estão caídos, aqueles que precisam de ajuda. Olha Jesus conversando com a mulher samaritana. A mulher não tinha um histórico de vida bom, mas não interessa. Jesus ama nós com todos os nossos pecados. Jesus não veio pros sãos. Então, gente, não critica, porque se você criticar, você vai perder aquela alma. E Deus vai cobrar de você. Então, tome muito cuidado com o jeito que você olha e como você trata essas pessoas. Isso é coisa muito séria, né, gente? Segunda coisa, gente, tome muito cuidado com a reação que você dá no banco enquanto as pessoas estão no altar. Por quê? A pessoa que está no altar, ela tem uma visão de ângulo 360. Então, ou seja, ela está vendo todo mundo, ela vê tudo o que acontece dentro da igreja. E se a pessoa, por exemplo, está cantando ou está ministrando, se ela erra uma palavra, se ela erra o louvor, e você cochicha com a pessoa do lado, se você está falando a respeito dela, nossa, isso é horroroso, não faça isso, misericórdia, para. Mas se às vezes você comenta com a pessoa do lado sobre outra coisa, nossa, você lembrou na hora que você esqueceu a chave de casa e você vai falar com a sua mãe que está do seu lado. Espera um momento, não fale naquele momento, porque a pessoa que está lá não sabe o que você está falando. Outra coisa, gente, não ri, pelo amor de Deus, não ri, gente. Por quê? Você vai deixar aquela pessoa muito magoada, aquela pessoa muito envergonhada. Tem gente, eu já vi gente, que parou de cantar e nunca mais cantou por causa que as pessoas riram. Gente, até hoje, eu lembro quando eu era criança que eu errei um louvor, umas criancinhas, amiguinha minha, desviadas, riram de mim. Até hoje eu nunca esqueço disso, gente. Então tenha dó, não, não tenha raiva, né? A gente perdoa, porque Deus ensinou a gente a perdoar. Mas isso fica guardado, marca, então tomem muito cuidado, tá bom? Ou vigia porque a pessoa não sabe do que você está rindo. Às vezes você está rindo de outra coisa, mas a gente não sabe. Gente, outra coisa, por favor, esquece a terceira coisa, né? Só três atitudes. Não fale mal de ninguém para um recém-convertido. A pessoa, ela está indo para a igreja agora e ela se espelha muito em você. Você começa a falar mal da vida do A, do B, do C, do D. Gente, como você acha que essa pessoa vai reagir? Sabe por quê? Porque assim, eles, às vezes, quando as pessoas vêm para a igreja, elas têm muito espelho em nós. Elas esquecem o nosso lado humano e vêm um lado de ser humano perfeito. É um erro delas, é, mas todos nós fazemos isso. Eu, quando estava na igreja, eu estou na igreja, não sei se recorrer, mas quando eu vim para a igreja, né? Eu tenho até hoje, mas hoje eu me policio, pessoas que a gente admira. E quando essa pessoa erra, meu Deus, a gente fica assim, horrorizado. Mas, ou, ele era ser humano, você que colocou ele no pedestal. Não é verdade? Aí a decepção é grande, mas você colocou no pedestal. Às vezes, as pessoas colocam você no pedestal porque foi você que ajudou elas a ir para a igreja e tal. Essas coisas. E quando você fala mal de alguém para essa pessoa, vai machucar aqui dentro. Sabe por quê? A gente não tem que falar mal de ninguém para ninguém, né? Obviamente, a gente sabe disso, porque nós somos evangélicos. Mas, se você fala mal de alguém para um recém-convertido, ele fica olhando e fala, gente, se for para eu ser crente desse jeito, eu não quero ser. Vocês entendem? Essas atitudes que a gente faz, faz exatamente isso. A pessoa fica escandalizada, sabe? Porque, às vezes, ela não estava sendo crente recentemente e não falava mal de ninguém. Ela vem para a igreja e você começa a falar mal dos outros. Eles observam tudo isso, gente. Pessoas recém-convertidas, elas observam tudo isso. A gente tem que ter muito cuidado, muito amor com essas novas almas que estão vindo para a igreja porque elas são vasos delicados, tá bom? Tome muito cuidado. Isso é coisa séria, tá? Eles são valiosos para Jesus. Jesus ama muito eles. E, às vezes, eles desistem por atitudes brusca nossa e nós que estamos errados, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilhe para o pastor no grupo da igreja, ele vai gostar. Bom, gente, um beijo no coração. Deus abençoe a tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês. De maneira nenhuma, eu não quis ofender ninguém. Não estou ditando regras. Eu estou apenas expondo a minha opinião, tá bom? Então, você tem todo o direito de discordar de mim. Mas não vamos causar confusão, né, gente? Até mais!